Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo que eu vou colocar agora para vocês, o ex-deputado Ciro Gomes, eterno candidato a presidente da República, confessa um crime praticado em plena CPI do Mensalão. Tudo para proteger o então presidente corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o então deputado Eduardo Paes, hoje prefeito do Rio de Janeiro, queria convocar o filho de Lula para prestar depoimento sobre desvio de recursos públicos. Ciro alega ter articulado um golpe contra a oposição para impedir o andamento da investigação. Confira e comente. Para chamar o filho do Lula. Aí eu fizemos uma reunião, todo dia, 7 horas da manhã, reunião ali com o Lula, o Lula chorou e tal, porque disse que me viu chorando, também já vi ele chorando muitas vezes, uma delas foi essa, o filho ia ser convocado, uma CPI. Aí eu percebi que ali era o limite, liguei para algumas pessoas, e disse, é daí para trás, isso aí nós não vamos engolir não. Vou contar isso para vocês aqui, em homenagem à enganação do Lula. Aí uma das pessoas que eu liguei foi o Aécio Neves, então governador de Minas Gerais. Doutor Aécio, é daí para trás. Não, Ciro, eu fico feliz que você tenha ligado, porque também estou achando que está passando do limite e tal, mas ninguém conversa e tal. Pois é, eu estou lhe dizendo que é daí para trás. Nós não vamos aceitar e não vamos tocar fogo no país se vocês forem para cima do Lula com golpe. Não, não, vamos agir e tal. Aí você tem disponibilidade? Aí mandou um avião me buscar aqui, em Brasília, eu ministro, e mandou um avião buscar o Eduardo Paes, deputado federal, e o Gustavo Fruitt, deputado federal. O pau quebrou, disse, olha a garota. Se eu se ofender mesmo foi com esse garoto. Olha a garota, vocês estão pensando o quê, rapaz? Vocês vão tocar fogo no país, ninguém nunca mais governa esse país, vocês são loucos. É daí para trás, vocês não vão estudar a história, olha o que aconteceu com Getúlio, vocês não vão fazer isso com o Lula, mas nem a pau no Juvenal e tal. E aí conseguimos, tiramos o requerimento. Foi em que ano isso? Que ano foi? No auge da CPI do Mensalão. Cinco, seis. Dois mil e quatro, cinco, é, sei lá. Dois mil e cinco. Ciro Gomes, como sabemos, é uma espécie de adulador inconformado do presidiário temporariamente em liberdade. Até recentemente, quando o Lula estava na cadeia, ele dizia que o condenado era um corrupto confesso e irremediável. Lula sai da prisão, beneficiado pelo ato institucional do Supremo, que também pode ser chamado de golpe, e o falastrão cearense começa a fazer declarações favoráveis ao elemento criminoso. Realmente, não se pode dormir com um barulho desses. Nossa classe política precisa ser renovada e urgente.